E se eu te disser que a criatividade não é algo que surge do nada, mas que na verdade, um trabalho criativo é sempre construído sobre o que veio antes e que dessa forma nada é totalmente original? Ou seja, você deve aprender a roubar boas ideias. Está precisando ser mais criativo? Então a review de hoje é pra você. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Tanque. E eu sou a Gabriela Basque. E sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado. Se você trabalha com criatividade, criação de conteúdo, lê sobre, pesquisa, quer melhorar e crescer cada vez mais... Você já se deparou com esse box, que é o box criatividade. Mais especificamente, o primeiro livro do box, que é o Roube como artista. E esse box contém roube como artista, mostra o seu trabalho e siga em frente. Todos os do Austin Clion. E ele criou um verdadeiro manual artístico. Nesses três livros você vai encontrar 10 dicas de como ser mais criativo e se manter mais criativo. Mas antes de mostrarmos mais sobre esse guia da criatividade, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para mais reviews de livros, séries, filmes, tudo sobre a cultura pop. Você encontra aqui no Galo Quadrado. E seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, é tudo arroba Galo Quadrado. E se você for comprar esse box, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai ter o link do box e também dos livros separadamente, né? Caso você não queira comprar o box, mas para você conhecer o trabalho do Austin, que eu sei que vocês vão amar. E o que mais me chamou a atenção nos livros do Austin, é uma coisa que eu mesma me identifico, acho que você também. É que tudo parece que já foi feito. Você pensa em fazer um vídeo, alguma coisa, você vai lá, alguém já fez. Ou igual ou muito parecido. É como se nada original mais existisse. E é o que o Austin vai falar que realmente acontece. Uma coisa que eu inventei, ficou idêntica, não é? Ah, sim, igualzinha. Ficou idêntica. E ele fala abertamente que a criatividade não é algo intrínseco, que sai do nada, aleatoriamente. Assim, é algo que você tem que buscar, você tem que pegar referências de algum lugar. Exato. Boas referências. Porque as coisas não vão cair no seu colo. E isso é uma coisa que me irrita muito nas pessoas que criam conteúdo, que fica, ah, eu já não me sinto criativa, nananana. E fica esperando as coisas acontecerem, tipo, cara, vai buscar fazer alguma coisa diferente. Vai buscar referência, corre atrás, não fica esperando. A criatividade não é sobre isso. Traça um paralelo com a arquitetura. Gente, quando eu vou fazer uma casa, a casa não sai de um estalo, assim, não sai do nada. E você tem que fazer do cliente estar esperando. Isso, o cliente quer sempre pra ontem. E você tem que criar algo novo, inovador, que ninguém nunca viu. Algo maravilhoso que caiba no orçamento do cliente. E esses livros vão vir pra realmente desmistificar essas coisas, de que você, ah, a criatividade surge, entendeu? E, enfim, várias outras coisas super legais. E a forma com que é exposto também, porque vocês vão ver aqui na nossa review, que eles não são livros extensos de coachings chatos, não. Vocês precisam mudar o mindset de vocês. Não! Não! Mindset! Em 10 tópicos, dispostos em ilustrações, gráficos, atividades pra você fazer. Então é super leve. E super divertido de ler. Ele abre muito a sua mente. São livrinhos extremamente curtos, que você pode ler em poucas horas. Eles falam muito sobre abraçar influências, coletar ideias, reimaginar. Enfim, a gente se identificou demais com essas dicas, porque algumas a gente, inclusive, já usava. Então, sem mais delongas, vamos mostrar o box para vocês. Vai lá, Gabriel. A caixinha, ela é muito bonitinha. Toda colorida, olha só. Então, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, você vai ver escrito aí, criatividade. E aí, tem esse textinho, que é um box para quem pensa fora da caixa. E o que você faz? Você tira o livro da caixa. Minha mente explodiu nesse momento. Aí, aqui na lombada, você vai encontrar o nome do autor, o nome da editora Roku, e o nome de cada livro que possui dentro do box. É um box. Não é um box resistente, é um box molinho, ele é rígido, mas ele não chega a ser capa dura. Mas ele é muito bom. É, ele é bom. E seus livros vão ficar para dentro também, então eles vão ser protegidos pelo box. E é uma gracinha. Sim, e você pode deixar ele assim, pequenininho na sustante, ou ele viradinho, assim que vai ficar bonito das duas formas. Aí, o primeiro livro que a gente vai mostrar para vocês, então, é o Hobi como um artista. Gente, esse livro é super baratinho, tenho certeza que vocês vão amar. E é legal que o livro é todo em preto, e o escrito lembra como se fosse uma lousa. É, tem até uns ensinamentos que ele fala que não pode fazer as coisas no computador, não. Tem que ficar também no papel, e eu super aprovo essa ideia. E fazendo outro paralelo com a arquitetura também, você tem que sempre iniciar o prédio de uma casa na mão. Olha que legal, os gráficos que a gente comentou com vocês, muito legal. Ele é um livro bem interativo, então você vai ver que ele não é em folha off-white, porque ele não é uma leitura extensa. Ele não precisa ser off-white. Então, tem, sim, textos em folha branca, mas... São textos pequenos, sabe? Sim, a diagramação está boa, e sempre tem uma ilustração para intercalar, e de forma leve, muito legal, eu adorei. É, esse... como é que fala, Gabriel? Esse... design? Isso, eu achei que combinou bastante. E é um negócio que você pode, assim, ir lendo um pouquinho por dia. Você pode deixar no banheiro, gente, para você ler, entendeu? Tanto que na última folha, você tem um espaço aqui para você mesmo escrever. Aí, depois, a gente tem um segundo livro, que é o Mostra o Seu Trabalho, né? Compartilhe como um artista. Então, são outras dez dicas para complementar o primeiro livro. E ele vai seguir o mesmo... Padrão do primeiro livro. Isso, o mesmo... Os três livros seguem o mesmo padrão. Olha que legal. Com poucos textos, interativos... Não se torne spam, mano. Você tem um problema com troll? Use o botão bloquear nas redes sociais. Se você coloca comentários agradáveis. Minha esposa gosta de digitar. Se uma pessoa jogasse no lixo na sua sala de estar, você não deixaria o lixo lá, não é? Comentários desagradáveis são do mesmo jeito. Devem ser retirados e jogados no lixo. E nós temos aqui, por último, o Siga em Frente. Também com outras dez dicas diferentes para você se manter criativo. E o legal dessas edições aqui, mesmo sendo um livrinho menor, ele também tem orelha, né, Gabriel? Olha que legal. Isso, a qualidade do livro é muito boa. Que resume um pouco o que você vai encontrar nessas histórias. E a folha também possui uma qualidade muito boa. Diagramação, gramatura, tudo excelente. A gente ganhou esses cards que vieram no box. Eles, nas partes de trás, eles vão ter as dicas, ó. Os dez passos, as dez maneiras. E eles têm algumas frases super legais, como, por exemplo, validação é para o seu cartão de estacionamento. É nada, gente. Nossa, verdade. Tá buscando validação para os outros, não dá, né? Outra coisa, faça mais trabalhos para você. A gente tem que fazer o que você gosta. Não o que os outros querem que você faça. Isso é muito legal. E também desconecte-se... E também desconecte-se... E também desconecte-se do mundo para se conseguir... Nossa! E também desconecte-se do mundo para se conectar consigo. Exato. Olha, eu mostro para o pessoal que legal. Então eu me surpreendi muito com esse bom. Se você é um artista, se você é, enfim, empreendedor... Não sou um artista. Para qualquer lugar que você trabalhe. Você precisa ser criativo no seu trabalho, independente da sua área. Então, esses livros são para todas as pessoas. Todos deveriam ter contato com essas dicas, porque elas são incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E vale muito a pena você comprar esse box. E lembrando que aqui na descrição do vídeo tem os links de compra desses livros e do box. Compre através deles, para a gente conseguir fazer mais reviews aqui no canal para vocês. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter, é tudo arroba H ao quadrado. E se inscreve aqui no canal. Deixa nos comentários o que você achou desses livros. O que eu amei demais. E é um livro que você deixa assim na cabeceira da cama e você vai lendo sempre. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Uh! Ah! Ah! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti